O mundo sem ninguém para te socorrer Mas era assim ali pra te ajudar Eu não podia deixar Quem tem drogas pra morrer Ainda que te jogue em uma visão E digam pra você que tudo acabou A última palavra é minha, eu digo não Eu escolhi você pra ser um presentador Eu prometi que ia te exaltar Chegou a hora de se abençoar Agora você é essa, eu sou tu e é você quem vai protagonizar Eu vou te fazer brilhar Eu escrevi um novo script com tua serra Eu criei um novo texto com um novo tema Eu escrevi cada palavra e cada frase Essa é tua história Eu roguesquei aquelas coisas e todos sofrendo Eu roguesquei a tira e a tira e a tira e a tira e a tira O novo título com a tira e a tira e a tira e a tira É feio de vitória Feio de vitória Feio de vitória É feio de vitória 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 É feio de vitória Aleluia 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 visão, me digam pra você que quando acabou, a última palavra é que eu digo não, eu escolhi você, você não percebeu, eu prometi que ia te exaltar, chegou a hora de te abençoar, agora a cena é a tua e é você que vai protagonizar, eu vou te fazer brilhar, eu recebi um novo script com tua cena, eu criei um novo texto com um novo tema, eu escrevi cada palavra, cada frase, essa é tua história, eu roquei aquelas páginas de sofrimento, eu roquei e eu tirei os pedaços ao vento, de novo tido nunca deu a tua história, é fé de vitória, é fé de vitória, é fé de vitória, é fé de vitória, vitória. Eu escrevi um novo script com tua cena, eu criei um novo texto com um novo tema, eu escrevi cada palavra, cada frase, essa é tua história, eu roquei aquelas páginas de sofrimento, eu pedi, 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 pedi Obrigado.